Olha, eu vim agradecer, tá? Agradecer o carinho e preocupação que vocês tiveram. Recebi milhões de mensagens. Muito grata por terem se posicionado, por terem se preocupado comigo. Bom, o ignóbil é seguido praticamente por metade do planeta Terra. Agora, que pena, né, que os nossos adolescentes estão assim tão sem discernimento. Será que isso é o sonho do menino pobre e ficar trilionário? Será que isso são as nossas escolas que não repetem mais os alunos e eles saem, às vezes, semi-analfabetos? É meio preocupante, não é? Bastante preocupante. Bom, mas enfim, vim dizer que tá tudo sob controle. As coisas que acontecem nas redes sociais não interferem na minha vida, graças a Deus. Eu tenho uma vida muito comum. Eu trabalho com teatro, as pessoas que vão me assistir ao vivo não têm nada a ver com a fanbase dele. Então, realmente, não interfere. Pena que todo mundo, né, que é contra a privatização das praias, também foi atacado por essa fanbase aí absolutamente bitolada e provavelmente invejosa, né, da vida desse ídolo. Mas, queria dizer pra vocês que eu tenho meu podcast que tá aí no Spotify chamado Não Me Gastem, que tem muito a ver com tudo isso que tá acontecendo agora e com aquele meme que virou, né, que como é difícil ser cidadão no Brasil. Imagina, você tem que votar contra a privatização das praias. Mas, enfim, eu quero saber o que o Pedro acha disso, porque ele é amigo do Ignóbio, mas ele vive de praia. Ele é a favor ou é contra a privatização das praias, essa PEC aí? Cês não tão curiosos pra saber, não? Eu sou.